Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar a como fazer esses carimbinhos aqui pra você decorar a sua caixinha da sua loja. Olha só como que eles ficam aqui na embalagem, que lindo! E dá pra fazer várias imagens. Se você já gostou da ideia, deixa seu like, já se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou e se você vai fazer, tá bom? Então, vamos pro vídeo de hoje! Então, vamos lá! Pra gente fazer esses carimbos, eu vou deixar essa imagem aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem baixar e fazer também, tá bom? Aqui eu selecionei algumas imagens. E uma informação importante é que se você quiser outras imagens, você pode pesquisar no Google, mas que seja de preferência lisa assim, tá vendo? Sem precisar ter muitos detalhes como essa daqui que eu coloquei do diamante. Essa daqui do diamante que tem mais detalhes, dá muito mais trabalho pra fazer, mas eu vou fazer pra mostrar pra vocês. E essas assim, mais lisas, como essas daqui, é muito mais fácil pra fazer. Então, aqui eu coloquei dois tipos de estrela e um coração, e embaixo eu coloquei as mesmas imagens, porém em tamanhos menores. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é recortar todas essas imagens. Ah, e pra você pesquisar essas imagens no Google, você pode colocar o desenho que você quer, como por exemplo, eu coloquei aqui Barbie, e aí você pode colocar Barbie Silhueta PNG. Daí vai aparecer assim, ó, pretinho, e você não precisa fazer nenhuma edição, é só pegar e imprimir. Prontinho, todos os moldes cortados. E eu vou começar pelo um dos mais fáceis, que é o coração. Então, peguei aqui um pedaço de EVA, pode ser a cor que você preferir, não tem importância escolher a cor, então eu peguei esse rosinho que eu tinha aqui. E agora, eu vou desenhar mais ou menos uns quatro moldes desse aqui, igual do coraçãozinho. Terminei de desenhar os quatro corações, e agora eu vou recortar tudo. Então, tá aqui os quatro coraçõezinhos cortados, e agora a gente vai unir os quatro com cola quente. Ou pode ser também cola pra EVA. Então, ele precisa ficar assim, essa alturinha, mais ou menos, tá vendo? Deixa eu ver aqui quanto que tem de altura, pra gente saber certinho. Ó, tem um centímetro de altura, tá? Bom, então metade do processo já foi feito, agora a gente vai fazer a base pra colocar esse carimbo. Então, pra isso, a gente vai precisar de dois pedacinhos de papelão, mais, será dois, se o seu papelão for grossinho, igual o meu. Tá vendo? Esse daqui é bem mais grossinho, enquanto esse daqui já é muito fininho. Olha a diferença. Então, se você estiver usando um desse mais fininho aqui, você vai cortar mais ou menos de três a quatro pedaços, tá? Então, como o meu é mais grossinho, eu cortei só dois. Então, vamos unir esses dois também. Pra gente fazer um acabamento melhor nisso daqui, né? Porque não dá pra deixar assim, eu não sei que você queira, esteja com mais pressa. Mas eu vou fazer um acabamentinho bem mais bonitinho aqui. Eu vou usar esse papel aqui, que imita madeira, papel adesivo. Mas antes de colar, eu vou passar uma fita crepe só nessas partes aqui, tá vendo? Pra não ficar... não aparecer ali no papel. Ó, então ficou assim. Tá vendo como já dá um acabamentinho bem melhor. E agora, eu vou encapar com papel adesivo. Gente, essa sujeira que vocês estão vendo aqui no meu dedo, não é sujeira não, tá bom? É tinta pra carimbo que eu tava mexendo. E acabou caindo aqui, eu lavei, lavei diversas vezes e não saiu. Então, me desculpem por isso. Então, olha só como ficou bem melhor, olha que fofinho que ficou. E agora, a gente vai colar esses coraçõezinhos que fizemos aqui na base. Mas antes, é melhor a gente dar uma lixada aqui em cima do EVA pra poder tirar todas as imperfeições e deixar ele bem liso. Porque se ele não tiver muito liso, a hora que você for carimbar, a imagem não vai sair tão boa, tá? Então, eu tô aqui com uma lixinha de unha e só vou dar uma lixadinha aqui na parte de cima mesmo. Pronto, terminei de lixar aqui. E com a cola quente, eu vou passar aqui na parte de baixo. Então, tá pronto o nosso primeiro carimbo. Olha só como que ele fica. É bom deixar ele bem altinho, tá vendo? Porque quanto mais altinho ele tiver, melhor vai ser a imagem que vai sair quando você carimbar. E pra gente identificar mais fácil qual é o carimbo quando ele estiver assim, a gente pode usar o mesmo molde e colar aqui em cima. Agora, vamos fazer o teste pra ver se tá funcionando? Bom, eu tenho três carimbeiras aqui. A preta comum. Essa daqui é uma lilás. Essa daqui é menorzinha porque ao invés da gente molhar o carimbo na carimbeira, a gente usa a carimbeira no carimbo. E a outra, eu tenho essa daqui com glitter dourado. É muito linda. Então, eu vou tentar, vamos ver se vai dar certo com essa daqui, ó. Eu vou molhar aqui e vamos ver como que vai sair. Eu não sei também se tem muita tinta. Ai, tá fraquinha, gente. Já tá acabando, eu usei muito, mas vamos ver. Então, eu vou molhar aqui, ó. E vamos carimbar. Ai, deu certo, gente. Olha que lindo. Nossa, deu muito certo. Eu achei que essa daqui não ia dar muito, mas deu. Ficou perfeito. Olha que lindo, adorei. Agora, eu vou mostrar pra vocês esse daqui que é mais complexo, que é o diamante. Eu precisei cortar em torno de cinco, porque eu usei um EVA mais fininho, tá? Pra conseguir fazer esses detalhes melhor. Porque se for um EVA muito grosso, vai ser difícil cortar esses detalhezinhos aqui. Então, eu usei um mais fininho, precisei cortar cinco. E agora, eu vou colar um em cima do outro. Só que dessa vez, eu também não vou usar a cola quente. Eu vou usar essa cola aqui, que é pra EVA. E agora sim, vamos colar o diamante aqui na base. E mais um carimbinho já ficou pronto. Vamos lá testar pra ver como que ficou. Então, pra testar esse do diamante, eu acho que vai ficar muito legal a gente usar esse dourado aqui. Meu Deus, que coisa mais linda que ficou. E aqui, gente, olha só, eu fiz mais alguns carimbinhos. Esses dois pequenininhos aqui de estrela. Ficaram assim. E fiz esse de florzinha. Esses são alguns exemplos do que vocês podem fazer. E agora, a gente vai testar em uma caixinha que você pode usar pra enviar as suas encomendas pelo correio. Essa caixinha aqui, eu ensinei a fazer no vídeo anterior. Olha só como ficou bonitinha. Então, se você quer aprender a fazer essas caixinhas aqui, em vez de ficar comprando, gastando dinheiro, corre lá no meu vídeo anterior. Eu vou deixar aqui nos cards pra você aprender a fazer ela, tá? Então, vamos usar esses carimbos aqui pra decorar essa caixinha. Então, eu vou abrir aqui, ó. Pra gente decorar a parte de cima. Vou usar aqui o coraçãozinho lilás de novo. E eu vou carimbar, deixa eu ver. Acho que eu vou carimbar, tipo, no meio, né? Que vai ficar bem fofinho. Olha só que lindo que ficou. E agora, eu vou usar essas estrelinhas. Vou usar elas, vou fazer de preto. Então, é só a gente vir aqui. Molha na carimbeira. E agora, essa outra estrelinha. Aqui acabou borrando um pouquinho, porque eu apertei demais. Olha só como ficou, gente. Eu adorei. Então, dá pra você decorar bem legal, deixar suas caixas bem bonitinhas, usando esses carimbos aqui. E dá pra fazer também nessa parte aqui de dentro e no fundinho. E eu vou mostrar aqui pra vocês que ficou faltando. Essa florzinha aqui, né? Que eu fiz ela também. Mas, eu usei um EVA que não foi muito bom. Ele começou a descascar um pouco. Então, depende muito do EVA. Esse EVA já era velhinho, que eu tinha aqui em casa. E lembrando que essa florzinha tem que fazer o miolinho aqui cortado, tá vendo? Pra poder ficar esse detalhe. Como eu falei pra vocês, tá vendo que ela ficou um pouquinho falhada? É por causa do EVA que eu usei. Um EVA que tem ilustrações. Então, eu acho que esses que tem ilustração, não é muito legal pra usar pra fazer esse tipo de coisa. Tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado dessa ideia. Se você quiser aprender a como fazer essa caixinha aqui de correio, eu vou deixar o link aqui no card pra você aprender a fazer ela e poder enviar suas encomendas pelo correio. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!